Pessoal, vamos lá trazer aqui mais uma questão da Banca FCC aplicada na Bahia Hoje, dia 6 de 11 de 2022 Questão objetiva, questão 21 Já peço que você deixe aquela curtida, se inscreva no canal E vamos lá, sem mais enrolação, ver essa questão Questão relativamente tranquila Para modelar o crescimento de uma população de bactérias Podemos utilizar essa função aqui B0 é a população inicial Esse E é a constante de óleo É a base do logaritmo neperiano Esse K é uma constante positiva Que determina a taxa de crescimento Ele quer saber o tempo necessário Para que uma população dobre a partir de uma quantidade inicial E veja que isso aqui vai depender da quantidade inicial Beleza? A gente tem essa seguinte modelagem aqui B é igual a B0 Que multiplica E elevado a KT Aí ele quer que a população dobre Ou seja, isso aqui é a população após ter anos Submetida a um valor inicial de B0 Bactérias Beleza? Então o que a gente vai ter aqui? A gente tem que B vai ser o dobro Vai ser Vai ser 2B0, né? Vai fazer essa substituiçãozinha aqui População Vai ser o dobro da inicial Aí é só substituir 2B0 É igual a B0 É elevado a KT De modo que B0 Vamos considerar que B0 é diferente de 0, certo? Não foi dado na questão Mas você pode considerar B0 diferente de 0 Certo? Porque se essa população inicial for 0 Daria 0 sempre, né? Se esse B0 fosse 0 Você pode aplicar aí o valor de Você poderia aplicar qualquer reajuste aí Digamos assim Que não mudaria do 0 Então vamos considerar que esse B0 é diferente de 0 A gente pode simplesmente cortar Certo? Então a gente vai ter aqui Que 2 é igual E elevado a K vezes T O que eu vou fazer aqui É passar o logaritmo neperiano Porque aqui eu tenho uma base E Passar o logaritmo neperiano Me ajuda bastante, né? Vai ser o ln De elevado a KT Beleza? Aqui vai dar o ln de 2 Aqui no segundo membro Usando aquela propriedade de logaritmo Esse expoente pode descer, né? Então fica KT vezes o ln de E Então fica ln de 2 Igual a KT vezes 1 Porque aqui é o ln de E na base E É na base E Então aqui eu já posso dizer que isso aqui é 1 Tudo bem? Como eu quero isolar o T Como é que fica? O K passa embaixo, né? Então fica ln de 2 sobre K Letra E A nossa opção correta Tudo bem? Espero que tenham gostado Beijão no coração Espero que tenham tido uma Tenham feito uma boa prova, tá bom? Tchau, tchau E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau